Saiu o edital do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para cartórios, com oferta de 220 vagas. Das vagas oferecidas, 147 são para provimento. Para se candidatar, é necessário ter nível superior em direito e ter exercido função em serviço notorial ou de registro por 10 anos. As demais vagas são para remoção, e essa modalidade de ingresso exige exercício da atividade notorial ou de registro no Estado de Santa Catarina por mais de dois anos. As inscrições serão abertas no dia 24 de julho. Os cadastros poderão ser preenchidos até 3 de setembro pelo site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 350,00 e o pagamento pode ser efetuado até 4 de setembro. Os pedidos de isenção podem ser solicitados de 24 a 28 de julho. Vale lembrar que quem se inscreveu no concurso do TJ de Santa Catarina em 2019, que foi anulado, pode requerer até o dia 24 o valor que foi pago, para que esse seja reaproveitado para esta nova seleção. Caso não queira participar, o candidato pode optar pelo reembolso. O concurso TJ de Santa Catarina para cartórios será composto por seis etapas. Provas objetivas, escritas e práticas, comprovação de requisitos, análise de vida pregressa, provas orais e avaliação de títulos. As provas objetivas estão marcadas para os dias 18 e 25, das 8 às 14 horas, em Florianópolis. Os exames serão compostos por 100 questões, distribuídas pelas seguintes disciplinas. Direito notorial e registral, direito civil, direito processual civil, direito empresarial, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito processual penal, e conhecimentos gerais. A etapa discursiva está prevista para 10 de janeiro de 2021, tendo duração de seis horas. Os convocados terão que escrever uma dissertação, elaborar uma peça prática e responder a quatro questões discursivas. As demais etapas serão realizadas no decorrer de 2021. Para não perder nenhuma dica deste e de outros concursos dos Tribunais de Justiça, acesse folhadirigida.com.br. Legenda Adriana Zanotto